Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco e hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante aqui no mercado brasileiro que é a produtividade nas ferramentarias, as oportunidades e desafios. E acho que um tema pessoa melhor para a gente estar trazendo hoje aqui como o Christian Dilma. Christian, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast e eu acho que a gente falar sobre o tema ferramentaria, um segmento da indústria tão importante aqui no Brasil, eu acho que a gente vai agregar muito valor para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado, Christian. Eu que agradeço, Mairon, é sempre uma satisfação e uma honra poder falar de ferramentaria, é um tema que eu sou apaixonado e discutir produtividade, discutir futuro, discutir formação de mão de obra dos nossos profissionais, é sempre um prazer e há muita coisa para nós discutirmos, então obrigado pelo convite. Que bom, será que a gente consegue colocar todo esse bate-papo aqui em 40 minutos, Christian? É bastante complicado, você vai ter que segmentar, porque são muitos e muitas ações aí pela frente. Eu acho que quando a gente fala de ferramentaria, o nosso leque abre bastante, existem vários pontos aí. Mas antes de mais nada, Christian, passo a palavra para você, para você se apresentar um pouquinho. O Christian mandou para a gente um currículo de umas 32 páginas, mas aí eu vou passar para ele, que é para ele se apresentar para vocês, pessoal. Não, Mairon, na realidade eu me considero um sonhador prático, né? Esse é o resumo do que eu entendo que é a minha vida, a minha paixão, né? Eu divido a minha vida em duas ações bastante fortes, que é a minha vida profissional, onde eu ganho meu pão, minhas atividades, né? E aí eu tenho algumas delas, como a Revista Ferramental, como a Agile, como inclusive um investimento numa área de gastronomia, e aí são as minhas forças de sustentação financeira, né? E a outra é uma paixão que eu tenho, que é o associativismo, é voluntariado, é deixar um legado no Brasil por alguma coisa que eu fiz e não que eu tenho, né? Então assim, é por isso que eu me intitulo um sonhador prático, porque eu sonho muitas coisas para o setor de ferramentaria e muitas delas eu vou na prática, eu vou atrás para tentar realizar os sonhos, né? Na realidade, eu me formei em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz mestrado também, engenharia mecânica, mestrado sanduíche, a parte teórica aqui em Florianópolis e a parte prática na Alemanha, e depois mais alguns cursos, como especialização em administração de empresas, para engenheiros e diversos outros cursos, que é aqueles que a gente prepara para o mundo da própria ferramentaria, né? E além disso, eu sou um, pelo envolvimento que eu tenho em ferramentarias, eu hoje estou na condição de presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a Abinfer, nesse sentido também a Abinfer se associou à Istima, que é a Associação Mundial de Ferramentarias, e lá o Brasil tem a cadeira de vice-presidente, eu represento o Brasil lá, mas a cadeira é da Abinfer, não é do Christian. Também sou vice-presidente da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, também vice-presidente do Conselho Automotivo Nacional da Abinac, e mais algumas outras atividades que eu faço na Fundação Empreender, apoiando o associativismo, enfim. Uma carreira bastante eclética, bastante variada, mas que ela nos dá uma satisfação em poder contribuir com a melhoria desse país. É, eu acho que quando você falou de legado, você tocou num ponto muito importante, que é aquele negócio, né? A gente sempre fala aqui no nosso bate-papo, de nada adianta a gente fazer N ações dentro do nosso segmento, da nossa vida, se a gente não tem como propósito principal deixar um legado. É muito legal isso daí que você colocou, eu acho que tem que ser um norte para todas as pessoas que estão realmente nos ouvindo, nos assistindo aqui. E parabéns pelo seu currículo, e mais uma vez é um prazer tê-lo aqui com a gente para a gente falar sobre esse tema tão importante. E aí eu começo com a primeira pergunta, Christian. Para você, o que é produtividade? Então, produtividade é assim, no termo explícito da palavra, é tirar o maior proveito do ativo que você possui. Então, assim, no Brasil a gente tem uma discussão muito grande a respeito de produtividade. Quando a gente vai focar, por exemplo, no OEE, né? O OEE, a gente chega em algumas empresas, algumas ferramentas que dizem, ah, o meu OEE é 85%, é 90%. Depende muito como você faz, né? Se é o OEE de investidor, o OEE da hora disponível, né? Para mim, o cálculo é muito simples. Eu sou um investidor, qualquer pessoa que é investidor. O que eu quero de OEE é 100%. E aí, é difícil chegar em qualquer negócio. Linha produção seriada, enfim, é difícil chegar. Mas, assim, eu não consigo aceitar que uma ferramentaria trabalhe em um turno. Porque você tem 33% do aproveitamento. Quando a gente leva esse número para esse cálculo, ele não é 33%. Dois turnos, por exemplo, o pessoal diz, ah, dois terços, então é 66%. Não. Se você tiver sete dias por semana, 24 horas, você tem um número determinado de horas que a tua máquina está disponível. Se você trabalha dois turnos pelas horas legais, te dá apenas 52% de ocupação da máquina. Se você tiver usando ela 100%. Então, quando eu trabalho em dois turnos, eu estou usando somente 50, metade do investimento que eu fiz. E nenhum investidor é louco de colocar 100 mil reais no banco e dizer 50 mil, vocês podem dormir, não me dão lucro, não me dão juros e os outros 50 mil vão trabalhar. Ninguém faz isso. O investidor tem a visão do aproveitamento. Então, para mim, assim, aproveitamento, produtividade é tirar o máximo. E o máximo, quando eu considero, é a visão de investidor. Eu invisto um valor, eu quero que 100% dele esteja me dando retorno. Obviamente, com os devidos cortes que eu preciso fazer ajustes. E isso daí foi um ponto bastante importante que você tocou. Quando as pessoas, elas não entendem exatamente o que é o OE, que é o tempo de ocupação real do equipamento ali, tudo mais, a produtividade em si. Isso daí pode causar N outros problemas lá na frente, né? Porque se ele, quando ele vai fazer um cálculo de um custo de um ferramental, quando ele vai fazer um cálculo de um custo de um investimento, ele sempre vai usar o número errado como base, né? E, consequentemente, aquele investimento, aquele custo que ele programou para uma venda, não vai ser efetivo. Então, ele pode perder um pedido, ou se ele fizer uma programação também errada, se ele tiver um E errado calculado, ele pode ter um prejuízo, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Eu me baseio muito, por ser engenheiro, eu me baseio esse resultado feito no Brasil. No mundo da ferramentaria, qual é o aproveitamento, o arranque de cavaco que eu tenho nas ferramentarias? Média, obviamente, né? Tem as ilhas de excelência e tem os poços de vergonha, né? Mas a média é de 23%. Quando eu começo a falar que eu tenho 23% de arranque de cavaco, significa que de 60 minutos que eu tenho para arrancar cavaco, que é efetivamente o que a máquina foi comprada, eu arranco 14 minutos. 46 deles, a minha máquina está parada. Pode ser por setup, pode ser por falta de programa, pode ser por falta de pedido, pode ser por manutenção, pode ser por N motivos. Mas aí são as desculpas. Ah, não, mas eu tenho que fazer setup. Sim. Mas como você faz o setup? Dá para reduzir o setup? E desses 23% que nós temos de arranque de cavaco, ainda existe um outro fator que não é olhado pelas empresas, que é o aproveitamento, de fato, do recurso da máquina, do potencial da máquina. Então, assim, eu estou usinando a máquina, estou arrancando o cavaco, mas qual é a condição que eu estou arrancando? Estou arrancando na melhor condição de torque, potência da máquina? Ou como alguns profissionais, alguns empresários, alguns donos de ferramentaria diz para o operador, coloque em 50% o potenciômetro para não judiar da máquina. Meus amigos, a máquina foi projetada por engenheiros, foi construída para rodar a 100%. Não precisa baixar 50% para economizar ela. E a 50% ela já tem também um coeficiente de segurança, né? Exatamente, exatamente. Ela já tem coeficiente de segurança. Então, ela é projetada para 100%. Se você baixar para 90%, é o 10% do teu resultado que está indo para o lixo. E aí, Mairon, tem outro negócio que me incomoda muito. O brasileiro tem que aprender... Eu estou falando brasileiro para a gente isolar o nosso universo, mas isso não é só no Brasil. Nós temos que aprender que nós não podemos passar a nossa improdutividade para o cliente. O que nós estamos querendo fazer é isso. Eu estou pegando... Não estou sendo produtivo, com isso o meu custo é maior e eu estou querendo passar essa minha improdutividade, essa minha incompetência técnica para o cliente pagar. E no mundo de hoje, o cliente não é mais com essa visão tão medíocre. Ele percebe no mundo... Ontem eu falava em uma conversa, assim, ele sai lá para a lua, ele olha de cima o globo e diz aqui está melhor, aqui está melhor, aqui está melhor e ali ele vai e compra com a melhor produtividade, com o melhor custo-benefício. Então, precisamos aprender a tirar o máximo com parcimônia, que a gente diz, com essência, com conhecimento de causa, mas tirar o melhor dos nossos recursos, para daí sim nós poder falar, nossa produtividade é boa. Quando esse número de 23% que eu falo, quando comparado com países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Suíça, lá chega a 58%. Então, assim, ah, o OE é de 90%, não tem OE de 90% em ferramentaria, desculpe, meus amigos. Nós somos uma produção não seriada, em produção seriada, OE de 90% já é difícil. Já é difícil. Porque você tem que descontar tempo de manutenção, parada de máquina, troca de peça. Então, não existe OE de 100%, alguns dizem, ah, meu OE é 110%. Sim, ele programou que ele tinha que trabalhar dois turnos, ele fez umas horas extras e ele disse que estourou o OE dele. Isso é utopia. Então, assim, produtividade para mim é isso, é trabalhar esses números e medir eles. Porque se nós não medirmos, nós não temos base para discutir. É, e um ponto bastante importante, né, a globalização, de uma forma geral, ela foi muito benéfica para o mundo, para o crescimento das indústrias. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma competição que não existia antigamente. Antigamente, você competia com a ferramentaria que era a sua vizinha ali, né. Hoje em dia, é comum a gente ver que uma empresa, ela decidiu comprar os moldes de um fabricante de outro país, né. Então, facilitou aquilo que você disse. As empresas que realmente não investirem em tecnologia, melhorarem os seus processos, melhorarem a sua produtividade, dificilmente elas vão conseguir competir com uma empresa que está trabalhando, realmente, tirando o cavaco o maior tempo possível da máquina, né. É, eu talvez estaria chovendo no molhado, falando, repetindo algumas frases que são conhecidas, né. O volume de conhecimento de informação no mundo dobra a cada um ano, cada dois anos, né. É um volume gigantesco de informações. Então, assim, os desafios, eles são constantes. Você tem desafio todos os dias, seja na tua casa, seja no teu bairro, seja na tua empresa. Então, assim, quem fica para trás, quem não investe, quem não se atualiza, quem não lê, quem não participa de uma feira, quem não vai numa missão empresarial, ele está perdendo. Com certeza. Por quê? Porque ele não se atualizando, algum outro vai se atualizar. Ele vai dizer, ah, mas eu estou correndo bastante. Sim, você está correndo uma corrida de 100 metros, mas o teu amigo do lado está correndo também e um pouquinho mais rápido. E é ele que vai chegar na frente. Então, assim, essas discussões, eu lembro que no passado, Mário, tinha um colega ferramenteiro que ele, os clientes tinham medo dele, porque eles levavam a peça para fazer e eles entregavam para ele e saiam correndo. Porque ele era o especialista, ele era o notável da ferramentaria. Então, era ele que dizia quantas horas iam, era ele que dizia qual era o aço que ia. Até que esse processo da globalização e da capacitação dos profissionais começou a trazer o CEP, o Controle Estatístico de Processos. E eu lembro que uma vez o cliente chegou, um cliente grande, de uma montadora, chegou e disse, olha, eu quero que esse molde seja feito com este aço. E aí, essa pessoa disse, não, eu não faço com esse aço, eu faço com outro, porque eu que tenho que dar a garantia, eu que sou responsável. Daí ele, assim, mas meu senhor, lá na nossa empresa, 277 moldes já trincaram com este material que você está falando. A gente tem esse estatisticamente e nós não aceitamos isso. Ele, assim, se não aceitam, eu não vou fazer, porque quem manda o molde sou eu, eu que tenho que dar a garantia. Tinha o lado da garantia, da certeza, mas ele não aceitava esse controle estatístico, essa identificação de que aquele material não era o melhor. Por quê? Porque ele era o todo poderoso, dominava o conhecimento, né? Hoje não, hoje o conhecimento é socializado, o conhecimento está no Google, está em tudo que é lugar e está nas bases de dados das companhias. Eles dizem, ó, eu tenho aqui um controle do que esse ferramental me deu de retorno, de manutenção. E, assim, ele já vem com o seu caderno de encargo, eles já determinam que tipo de aço eu vou usar, que tipo de tratamento térmico eu vou usar, que tipo de conexão eu vou usar. E, assim, a gente precisa se adaptar, porque se entendermos que nós somos imexíveis, né, que nós somos imutáveis e que nós somos eternamente o dono do conhecimento, nós seremos atropelados. É, e um ponto bastante importante é que ainda tem, a gente escuta aquela frase clássica, né, mas eu sempre fiz assim. Exato. Então, isso é comum no nosso dia a dia, a gente visita clientes do norte ao sul do Brasil e é o que a gente mais escuta, mas eu sempre fiz desse jeito, Pia, o que eu vou mudar? Estou bem desse jeito. Mas eu acho que os últimos anos mostraram, Pia, muitas empresas que fazer igual eles sempre faziam, não foi um resultado muito bom, porque muitas fecharam, né, nesse meio do caminho, principalmente pandemia e tudo mais. As empresas que estavam bem estruturadas, com processos mais estruturados, elas conseguiam seguir o caminho, né, Christian? É, na realidade, você mencionando isso, eu lembrei de um editorial da revista que eu escrevi recentemente e o título era assim, em time que está ganhando, se mexe sim. Não tem aquela máxima, né, em time que está ganhando, não se mexe. Se mexe. A gente não espera perder, tem que mexer e melhorar. Então, assim, é um modelo comum que os times, quando estão ganhando, eles não mexem no time, né, e quando começa a perder, demitem o técnico, botam um centroavante novo, um goleiro novo, mas esperou perder. E na tecnologia, na indústria, a gente não pode, não pode correr esse risco. Então, a gente precisa estar, sim, se atualizando e eu recomendo muito forte que os empresários, principalmente os empresários, participem de feiras, visitem empresas fora, façam benchmarking. Nós criamos dentro da Binfer um ecossistema muito interessante, onde as empresas permitem que umas visitem as outras, cresçam, construam novas metodologias, as melhores práticas sejam compartilhadas, né, e precisa ser aproveitado isso. É, e eu acho que é um ponto muito importante de a gente falar aqui, já que a gente está falando sobre essas tecnologias, visita, conhecer tecnologia nova. Acho que a gente, um dos nossos grandes papéis aqui no Brasil é a gente mudar a relação entre o que é caro e o que tem valor. Exato. Porque muitas vezes o pessoal, eles não entendem a diferença de preço e valor, né, e aí eu acho que o pessoal começa a confundir isso no seu dia a dia, quanto que aquilo lá vai entregar. Eu lembro de um caso muito interessante, acho que vale a pena a gente mencionar, o pessoal deve saber, eu trabalhei muitos anos com ferramentas de usinagem, eu lembro de um processo que nós fizemos um estudo de CPP, custo por peça. E o CPP era cerca de 30% menor que o de um concorrente, porém o investimento inicial do concorrente, ele era menor. E o cliente decidiu comprar do concorrente por conta disso. E esse é o clássico análise de diferença entre preço e o valor que você está entregando dentro do processo, né, então é... Como hoje na indústria a gente vê isso? Poxa, eu vou comprar uma ferramenta de metal duro contra uma ferramenta, sei lá, de PCD, um exemplo. E aí o pessoal começar, ah, mas o PCD ele é mais caro, mas tá, mas para o seu produto, será que ele vai entregar mais valor? Ah, eu vou comprar uma máquina 5 eixos para uma máquina 3 eixos, mas para o seu produto, a 5 eixos não é mais interessante? Às vezes a 3 eixos é mais interessante, mas às vezes é 5 eixos. E o que também não vale é, e a gente vê muito isso, a pessoa comprar um baita de um equipamento e fazer o que você disse. Ir lá e ficar removendo um décimo e um décimo de material lá, achando que tá com a máquina 100% produtiva, né, Christian? É, Bairro, quando você fala só essa tua abordagem, a gente já pode desdobrar em várias frentes, né? Mas para quem participou do último Encontro Nacional de Ferramentarias, nós tivemos a honra de ter o professor Iocota, é um professor, trabalha há 50 anos de ferramentaria, de experiência ele tem, e ele viaja o mundo todo pelo governo japonês, buscando as melhores práticas de ferramentaria. E ele fez uma palestra que tá publicada, inclusive, na revista Ferramental, onde ele relaciona os 5 erros que o Japão cometeu no setor de ferramentarias, e que levou à bancarrota do setor de ferramentaria japonês. O primeiro item que ele fala é competição de preços com a China. Primeiro erro, competição de preço. Baixa preço, baixa preço, baixa preço. E tem tudo a ver com o que você falou. Você tem que vender valor adicionado, você não tem que vender preço. Então essa é a primeira bandeira que ele defende. Tem um case muito interessante, isso tá na internet, vocês podem digitar aí, ver o... Quando a Microsoft, quando a Apple lançou o iPhone, ela lançou o iPhone numa feira, e naquela feira tava a Microsoft com um celular chamado Zuni. Eu não sei quantos aqui teve Zuni, você já tinha ouvido falar de Zuni? Não. Era o celular que mais vendia no mundo, eu nunca tinha ouvido falar. E o Balmer, que era o executivo da Microsoft, foi entrevistado. E perguntaram pra ele, foi lançado agora o iPhone, o que você entende do iPhone? O que você vê desse iPhone? Ele não é uma ameaça pra você? E aí num tom muito satírico, o Balmer comentou assim, vocês imaginam que esse é o celular mais caro do mundo? Vocês acham que vai vender? Quando todo mundo vai na linha de comprar o mais barato, vocês acham que ele vai vender o telefone mais caro do mundo? Outra coisa, ele não tem teclado, como é que um executivo vai digitar um e-mail? E aí ele começa a rir na entrevista, dizendo assim, neste momento nós vendemos milhões de celulares, e ele não vende nenhum, vamos ver o que vai acontecer daqui a seis meses. Nessa entrevista, tá bom, hoje a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo. Acho que é a mais, não é? Ou uma das mais. Não sei se é a mais, mas está lá, entre as top. O Zuni eu nunca ouvi falar, não sei onde é que anda esse Zuni, mas enfim, o que o Steve Jobs fez? Ele criou um produto de valor adicionado, de boa qualidade, mas ele criou uma marca, uma imagem, e ele vendeu esse valor adicionado. Tanto que quando lança uma nova, tem fila pra comprar. Então assim, nós estamos falando que ele está vendendo coisa cara e com valor. Então assim, esse é um dos exemplos que eu digo. Quando eu vender o molde, eu tenho que explicar pra eles exatamente o que você falou da ferramenta. Eu tenho que dizer assim, o meu molde, neste momento, inicial, ele é mais caro, mas a manutenção que eu vou ter ao longo da vida vai ser X. O do meu concorrente é um pouco mais barato, mas a manutenção que você vai ter pra manter ele produzindo vai ser 10X. Então, ao fim, ao cabo, quando eu tiver o fim de vida, por peça produzida, o meu ferramental foi melhor. Eu tenho que ter essa competência de provar. Mas isso é um pouco subjetivo. Como que eu vou garantir? Mas essa é a competência. Eu preciso ser um Steve Jobs da vida e vender esse apelo de que o meu produto tem valor. Exatamente. E aí, seguindo aqui nas nossas perguntas, o Christian, que a gente montou, tem uma pergunta que ela é complexa, acho, de ser respondida. Mas, ao mesmo tempo, acho que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia, que é o que falta pra nos tornarmos mais competitivos. Então, Mário, essa é uma pergunta que eu tenho que tomar um pouco de cuidado de responder, porque tem duas vertentes que eu entendo que são a solução pra que a gente busque de fato ser competitivo e com isso, desculpa, que a gente seja produtivo e com isso, competitivo. Uma é a vertente da governança e a outra é a vertente técnica. Na vertente da governança, nós temos que nos preparar melhor. Os nossos empresários, gestores, profissionais. Mas, acima de tudo, e eu vou pedir isso encarecidamente, abram a guarda, deixem o ego de lado, deixem essa percepção de que só vocês sabem. Abram o coração, abram a mente e discutam, sejam abertos a escutar novas opiniões, novas experiências, novas vivências. A maior barreira que eu entendo que o Brasil hoje não é mais produtivo e, consequentemente, competitivo, somos nós próprios. nós ferramenteiros. Porque nós nos colocamos num pedestal e nós entendemos que nós não temos o que melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. Ele é meio agressivo quando eu falo assim, mas ele é o primeiro ponto. Um degrauzinho abaixo, dá uma olhadinha ao redor, vê o que é bom e aí vamos subir de degrau de novo. Ponto importantíssimo. O segundo ponto que eu vejo é a parte técnica. Eu costumo discutir com clientes e os clientes dizem assim, as ferramentarias do Brasil tecnicamente são muito boas, mas não sabem fazer governança, não sabem gerir custos, não sabem administrar. Sim, isso eu já falei no item anterior. Eu concordava até um ponto, até um tempo atrás em que nós éramos bons. A gente sabia fazer com pouco, bastante. a gente sabia fazer ferramentais, a gente sabia fazer projetos, mas eu vejo, à medida que eu vou caminhando e vou visitando aí fora, os nossos concorrentes, os nossos parceiros e aí por conta da Istima a gente tem acesso a 24 países, visitamos ferramenta em qualquer lugar do mundo, eu começo a perceber que mesmo tecnicamente nós estamos com um gap, com uma diferença muito grande. Então assim, alguns colegas nossos dizem assim, vou colocar a máquina cinco eixos e aí ele, enche a fábrica dele de cinco eixos. Está errado. O teu custo vai lá na estratosfera e você vai usinar calço com uma máquina de cinco eixos. Não tem sentido, você tem que fazer uma análise técnica. A outra coisa é o que eu falei antes da produtividade. Com 23% de aproveitamento de arranque de cavaco, pessoal, desculpa, aonde está a nossa competência tecnológica? Nós não temos competência tecnológica, nós temos muito o que melhorar. No uso da ferramenta, no uso dos dispositivos de fixação, nos tratamentos térmicos, nos conceitos de projeto de ferramental, só o conceito. Existem N conceitos. Na gestão da produção. Isso, na gestão da produção. Então, assim, eu faço uma pergunta constantemente. Normalmente, eu entro numa ferramentaria, até hoje, eu não tive essa discussão e não vou... Pensem em vocês. Por que que 99% dos moldes têm quatro colunas? Pessoal, ah, porque o cliente quer. Essa é uma desculpa sem fundamento. Se for possível fazer com três, convença o cliente com três. Molde redondo, quantas colunas têm? Muitos deles não têm colunas. Então, assim, não generalizem, porque um cliente pediu quatro colunas, a partir de agora, todos os moldes têm quatro colunas. E essa justificativa, não, porque é para centralizar, não, não é para centralizar. Colunas têm folga, elas são mais para montagem. Depois que você está com o molde preso nas máquinas, na injetora, arranca as colunas fora. Não vai ter problema. Quem garante a centralização são os centralizadores. Então, tem N fatores que, tecnicamente, eu acho que nós podemos melhorar. E aí, né, quais são as soluções? Sim, capacitação, nós precisamos retomar a formação profissional técnica, nós precisamos valorizar o nosso profissional, nós precisamos motivar os jovens a voltar a participar do mundo da ferramentaria, mas, principalmente, nós precisamos capacitar os nossos gestores, os nossos empresários. De uma forma resumida, é isso. Esse daria mais uma gravação de um dia inteiro. E você entrou num ponto, que é justamente a próxima pergunta, que a gente fala sobre acesso à informação e capacitação. E capacitação, muitas vezes, a gente fala, a gente precisa que o aluno lá da escola técnica chegue formado aqui para a indústria. Mas é um pouco mais do que isso. Não é somente a capacitação de quem está começando, o chão de fábrica, a parte operacional, mas também a gestão, né, Christian? Eu acho que é muito importante, a gente sempre fala isso nas nossas conversas, que é muito importante que o gestor também se atualize em conhecimento. Porque, senão, ele vai ser passado para trás e ele vai ficar para trás. Aquele negócio, ah, eu sempre fiz desse jeito. Não, muito pelo contrário. Você sempre tem que estar buscando coisa nova. E na sua visão, como é que está a questão da capacitação? A gente tem trabalhado em conjunto em alguns projetos aí do Senai, né, a reestruturação de alguns cursos do plástico, corte do abre-repuxa, entre outros. Mas só um pouquinho, como é que você está vendo isso, Christian, dentro do cenário nacional? A nossa defesa pela capacitação e, consequentemente, como um dos pilares para a produtividade é, sim, a capacitação. A Binfer tem cinco pilares, mercado, tributos, tecnologia, sustentabilidade e capacitação. Mas capacitação está no topo da prioridade nossa, né? Há alguns anos, viemos questionando, discutindo e avaliando a capacitação profissional do ferramenteiro brasileiro e a gente identificou que no passado o Brasil tinha cerca de cinco mil horas para formar um ferramenteiro e esse volume de horas veio caindo para mil e duzentas horas. Então, um negócio que não fazia sentido. Nós estamos andando na contramão daquilo que acontece. Em 2014, eu tive com dois colegas do Senai de Brasília, no Canadá e Estados Unidos, fazendo um benchmark e lá são oito mil horas para formar um ferramenteiro. Nós tínhamos cinco mil, então faltava três mil para nós atingir o topo do mundo e nós viemos na contramão. Nós descemos vários degraus e caímos para mil e duzentas horas. Essas considerações que a Abinfer vinha fazendo na minha pessoa e de mais alguns colegas chegaram aos ouvidos do Senai de São Paulo e nós tivemos a grata satisfação de ter essa discussão com o professor Espada e a equipe dele e eles abraçaram as nossas dores e remodelaram o curso. Vamos falar assim, o curso não, inclusive dividiram o curso em três etapas, não é mais um ferramenteiro. Foi feito o ferramenteiro para moldes para plástico, ferramenteiro para matrizes de CDR e agora está em termos em fase de conclusão moldes para fundição. São três cursos tropicalizados, ajustados, personalizados. Os dois primeiros já estão rodando de estampos de corte, dobra, repuxo, rodando em quatro cidades no estado de São Paulo. O para plástico em três cidades. Vão entrar mais duas no próximo ano do plástico, mais uma do CDR de corte, dobra, repuxo e vai entrar em Osasco a de fundição. Como é que é esse curso? Esse curso resgata aquilo que vinha no passado. Primeiro que as horas já foram para três mil e duzentas horas, são dois anos. O curso é integral, o aluno fica o dia inteiro na escola. Então nós praticamente triplicamos o número de horas que tinha para a formação. Ainda temos o sonho de chegar nas cinco mil que já tínhamos no passado, mas três mil já é bem melhor do que as mil. Foi feita toda uma renovação dos laboratórios, das escolas e acham que a gente agradece aqui de público pela participação que teve muito importante, não só na sessão de equipamentos, mas também na transmissão do conhecimento, que isso é fundamental. Então assim, nós estamos entendendo que essa frente está bastante forte e aí você tocou, o Senai tem essa participação forte na área tecnológica, vamos dizer assim, de chão de fábrica, da porta para dentro. E aí o professor Espada com a sua equipe e o professor Terra entenderam outra reclamação que nós tínhamos que é a parte da gestão, que nós entendemos ser muito importante. E o Senai abriu uma sessão, não é foco dela levar a parte de gestão, mas estamos agora em fase de lançamento, hoje inclusive vamos discutir com o professor Yokota do Japão, apresentando para validar esse projeto com ele de uma capacitação de 80 horas para gestores de ferramentaria. Inclusive com 25% das horas de capacitação num convênio com a OTS do Japão, onde teremos instrutores japoneses dando parte do curso. Então assim, Mário, eu entendo que estamos no caminho correto, ainda tem muita coisa para ser ajustado, nós entendemos que o curso está ali nos 75% daquilo que a gente espera, ainda temos algumas coisas a fazer, por exemplo, o incentivo ao jovem de a gente fazer um teste dele antes para validar se ele quer aquilo mesmo. Então, sei lá, uma experiência vocacional nas primeiras duas semanas, você vai entrar numa ferramenta livre e vai ver como funciona, porque se for para desistir, desista agora para não perder o tempo. Então tem alguns ajustes a serem feitos, na linha tecnológica já andando bem, na linha de gestão avançando, também com a requalificação daqueles profissionais que já se formaram há 15 anos, trazer de volta, resgatar eles de volta para a sala de aula, dar um banho de tecnologia, de conhecimento, atualizando eles, requalificando eles. Então eu estou muito feliz, em nome da Abenferno, nós estamos muito felizes com o modelo que está sendo praticado no estado de São Paulo e que estamos fazendo as devidas articulações políticas para que isso seja transbordado para os outros sete estados que têm matriz tecnológica de ferramentaria, que legal. Aí são mais sete que a gente quer colocar o modelo de São Paulo. E como que você vê os desafios para os próximos anos na indústria ferramenteira e também na parte de capacitação, Christian? Então, na realidade eu te diria assim, quantas horas nós temos para falar? Recentemente nós tivemos uma reunião com o ministro Geraldo Alckmin em Brasília, nós apresentamos todas as demandas e aí foram dez itens onde a gente apresentou tudo o que nós precisaríamos ter para estruturar o setor de ferramentaria que ele pudesse retomar os níveis que ele tinha há 20 anos atrás onde o Brasil exportava não só a ferramental mas profissionais. Nós tínhamos profissionais ferramenteiros de montadoras do Brasil trabalhando nas ferramentarias das mesmas montadoras fora do Brasil Estados Unidos, Alemanha e isso era um orgulho nós exportarmos os próprios profissionais e essa percepção o ministro Geraldo Alckmin teve de que todo o escopo que nós apresentamos demandava a participação de seis ministérios o ministro pediu que detalhássemos esse projeto com mais profundidade e que voltássemos a ele e ele reuniria um grupo de vários ministérios faria uma reunião interministerial com tudo que nós precisássemos BNDES para que a gente pudesse avançar com esse projeto esse projeto está no nosso radar a gente contratou um engenheiro de projetos para desenvolver detalhar nós vamos concluir ele até final de setembro e aí a partir de outubro vamos apresentar ao governo federal diversas ações que seja a renovação do parque de máquinas formação de mão de obra a parte de buscar uma solução do fluxo financeiro das ferramentarias que também é um calcanhar de Aquiles que nós temos a parte de logística a parte de comércio internacional a parte da ferramentaria verde na busca da sustentabilidade agora na Alemanha a VDWF que é a equivalente a Binfer lá ganhou o prêmio da melhor metodologia de aproveitamento de menor impacto no ambiente para ferramentarias então essa é uma diretiva da Istima Mundial onde nós definimos todos os países membros vamos cada país trabalhar nesta linha de impactar menos ambiente a Alemanha saiu na frente já foi inclusive premiada e aí é uma das das nossas pilares então assim são muitas ações muitas ações precisamos de muitas mãos para ajudar mas a gente está percebendo um futuro bacana para frente aí das ferramentarias brasileiras que a gente resgate isso e a gente sempre compara com Portugal tem apenas 300 ferramentarias exporta 700 milhões de euros o Brasil com 2 mil ferramentarias de mercado importa 1 bilhão e meio de dólares então nós poderíamos estar produzindo esse 1 bilhão e meio aqui para atender o mercado doméstico e ainda ter uma fatia importante de exportação uma das metas é para cada para cada 1 real importado nós exportarmos 2 reais então o dobro do valor de importação é em exportação claro que isso numa janela de tempo de 10 anos não para amanhã um dos grandes desafios eu vejo é a idade média dos equipamentos da indústria nacional exato com isso eu estiver errado idade média de equipamento Europa a gente está falando de 5 anos mais ou menos o Brasil a gente fala de 20 20 e poucos anos é isso mesmo assim quando a gente pega os 3 primeiros países Alemanha Japão Estados Unidos a idade média é 8 anos 8 anos depreciou renova China está com 11 anos e nós com 21 então assim nossos equipamentos com folga baixa produtividade baixa velocidade grande consumo de energia e baixa tecnologia também baixa tecnologia e muita manutenção então tudo isso é ônus para nós a meta que nós propusemos nesse projeto ao ministro é que nos próximos 8 anos nós consigamos reduzir de 21 para 15 anos a idade média ou seja um grande volume de máquinas sendo substituídas para que a gente traga de 21 para 15 ainda estaremos longe dos 11 da China e muito mais longe dos primeiros do mundo mas se não fizermos nada agora esse 21 vai para 22 para 23 então o nosso ponto é para esse para essa vamos parar esse top e vamos regredir aqui para 15 anos nos próximos 8 é um desafio grande e aí a gente precisa que o BNDES esteja envolvido as entidades governamentais mas é uma das metas e você falou bem isso nos joga produtividade lá embaixo e claro eu vejo e acredito você também você vê grandes oportunidades para a indústria ferramenta internacional nos próximos anos temos toda a certeza de que apenas resgatando o que a Europa está fazendo a Europa percebeu a perda de domínio no setor de ferramentaria fizeram a mesma coisa que nós importando muito da Ásia e agora recentemente foi elaborado o plano estratégico do setor de ferramentaria da Europa da Istima Europa que é o grupo de países da Europa aonde a indústria de manufatura alemã reconhece que sem ferramentaria ela não faz nada porque tudo que você olha à sua volta sai de um ferramental tudo pessoal e aí eu estou falando do vidro copo de vidro de um carro tem 3 mil ferramentais uma geladeira um fogão enfim tudo que você vê à sua volta perfil canaletas que são extrusão e também são ferramentais a Europa definiu que o setor de ferramentaria estratégica é fundamental então diversas ações serão feitas para resgatar o setor de ferramentaria na Europa se lá estão fazendo isso nós não podemos deixar passar isso uma outra visão é que o próprio Iocota trouxe que nos próximos anos a tendência da produção mundial será do hemisfério sul vamos dividir o mundo o Equador para cima serão os consumidores para baixo os produtores por que porque não quer sujar o país deles mas então vamos dizer assim o trabalho sujo virá para o hemisfério sul por isso o Brasil é um grande hub a África do Sul a Índia a Indonésia a China pega bastante da parte do hemisfério norte mas continuará sendo um player importante então assim é visível de que o hemisfério sul será o produtor mundial para o consumidor elitizado do hemisfério norte sim ou a gente pega o bonde passando o embarque e diz vamos estar nessa ou a gente deixa passar o bonde vai para outros países do hemisfério sul e aí assim o volume a população mundial se você pegar Índia Indonésia China você tem dois terços da população mundial no hemisfério sul então assim não tem como fugir disso o que nós temos que fazer é aproveitar as oportunidades e nos preparar porque invariavelmente em 10, 15, 20 ou 100 anos seremos os produtores quanto mais bem preparados estivermos tanto mais rápido virar essa essa onda boa para nós muito bom o papo está muito bom a gente falou de um de um tema que eu acho que é extremamente importante eu só acho que a gente vai ter que chamar o Christian para falar vir aqui mais umas duas três vezes eu não apresentei vocês mas a gente também está aqui com a Isabela a nossa podcaster e a Isa já vai ter que colocar dentro da agenda para o Christian vir para a gente falar de outros temas bastante importantes da indústria ferramental mas Christian eu ia ter uma surpresa você nem estava preparado para isso mas essa ideia nós temos no final dos nossos episódios um quadro chamado This or That ou seja isso ou aquilo e a gente deixa o nosso convidado escolher entre dois temas principais ou duas duas ideias principais e justificar o porquê dessa escolha aí a Isabela vai passar para a gente agora ali na tela dois duas usinagens dois itens e eu te pergunto você tem que escolher um e justificar o porquê um centro de usinagem ou um torno? é na realidade assim eu vou falar no centro de usinagem neste momento pensando no meu universo que é a fabricação de moldes para injeção de plástico né obviamente que há sempre um dualismo pela quantidade especificamente pelo tipo de negócio que você vai fazer se eu fosse um fabricante de fuso de máquinas injetoras certamente eu iria para o torno mas como o meu mundo especificamente é o mundo de moldes de injeção de plástico e die casting hoje eu tenho uma aplicação tipo 70% 80% das minhas operações seriam no centro de usinagem então eu ficaria neste momento se for assim de pronto você vai dar um para mim de presente eu vou querer o centro de usinagem então tá bom acho que vai dar de presente para o Dilma então o centro de usinagem miniatura mas pode ser pode ser e o próximo esse daqui é meio eu te colocado numa saia justa muito justa indústria nacional indústria alemã eu sei que eu imagino qual vai ser a sua resposta mas eu estou curioso para saber a justificativa é assim eu tenho dupla nacionalidade sim eu sei eu admiro amo a tecnologia alemã minha família toda de lá mas eu aposto no Brasil e não tem país melhor eu já morei na Alemanha eu tenho família na Alemanha não tem país melhor do mundo do que o Brasil podem discutir podem podemos podemos sentar numa mesa aí e discutir sobre isso dos problemas do Brasil mas eu tenho sempre na cabeça que é aquele ideograma chinês onde tem risco onde tem crise tem oportunidade não existe país com tanta oportunidade de se resolver coisas de se fazer crescer de se sentir feliz de se sentir realizado quanto o Brasil eu vou constantemente duas, três vezes por ano para a Alemanha mas eu chego lá é uma rotina igual sempre aqui não aqui você tem tanta coisa para fazer eu amo este país respeito utilizo tudo que a Alemanha pode me dar mas aqui sem dúvida o meu coração é brasileiro o país das oportunidades sempre muito bom estamos chegando ao fim do nosso podcast Christian mais uma vez é um prazer foi um prazer tê-lo você aqui conosco você quer deixar uma última mensagem um recado para o nosso público a mensagem que eu deixo tem a ver com essa última slide que você colocou a bandeira do Brasil se você ver todas as palestras que eu faço tem a bandeirinha do Brasil flambando em cima eu sou apaixonado por esse país porque é um povo querido é um povo apesar de que falam que é vadio não é trabalhador é um povo trabalhador não confundam pequenas parcelas o brasileiro é um povo apaixonado trabalhador você imagina o Brasil não tem os problemas nós não temos terremoto maremoto furacão nós somos um país de fato abençoado por Deus então tenham fé não queiram sair do país não queiram fugir do país se tiver pessoas aqui que não prestam elas tem que ir para a cadeia tem outros assim ah vamos mandar lá para fora não vamos judiar dos outros essas pessoas tem que ir para a cadeia é o melhor país do mundo então acreditem ferramentaria é uma profissão fantástica você todo dia faz uma coisa diferente você não entra numa rotina produzindo todo dia parafuso todo dia pão é sempre a mesma coisa não ferramentaria é um desafio todo dia você é exigido você é o teu cérebro é cobrado então assim Brasil e ferramentaria amem isso e o Brasil será muito melhor é isso aí muito obrigado Christian mais uma vez não esqueçam de seguir a Shunk nas redes sociais ShunkBR no Instagram e no Facebook Shunk Brasil no LinkedIn acompanhe os nossos episódios do nosso podcast também no Spotify mais uma vez muito obrigado Christian esperamos vocês no próximo episódio e tchau 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 Tchau